Estava aqui nos corredores, passou os alunos aqui do Colégio Militar de São Paulo, fazendo uma visita também, registrando aqui a visita deles aqui, participaram da formatura e agora estão aqui nos corredores das turmas, fazendo uma visita aqui na escola preparatória, junto com os instrutores aí provavelmente, né? Continuando aqui então, vamos conhecer um pouco mais aqui da escola preparatória, vamos agora entrar aqui nas alas dos alunos, vamos lá, vamos conhecer, aqui ó, olha lá, terceira companhia de alunos, Pantera, vamos entrar aqui na Pantera, Olha lá, Pantera, todo mundo querendo fazer o registro aí, ó, tá vendo? Logo na entrada, todos, familiares aí, esse é logo o primeiro registro que tem que ser feito. Entrando aqui agora na ala, os painéis aqui, o aluno passa todo dia por aqui, ó. Olha lá, alojamento, oficial superior, ó, oficial subalterno, tudo identificado, ó, olha os pelotões aqui, ó, olha o nome dos pelotões aqui na parede, tá vendo? O aluno explicando ali, ó, o aluno explicando ali pro pai ou parente, possivelmente, do que se trata esse painel, fazendo registro aí na frente do seu pelotão, olha lá, tormenta. Olha lá, aqui começa a formação dos novos líderes do Brasil.